Pra vocês, tudo bem? Tudo jóia? Todo mundo animado aí? Sim. Terça-feira, na verdade, dia 18 de agosto. Quem tá feliz aí? Quem está contente? Porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, não é verdade? Em todos os momentos, o Senhor Deus está conosco. E nós vamos para mais uma aula de ciências. Seja bem-vindo aí quem está chegando agora. A nossa aula de ciências, onde nós estamos falando sobre teia e cadeia alimentar. E hoje, o nosso versículo de meditação fica lá em Salmos 46. O versículo 1 e o versículo 11. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. O Senhor dos Exércitos está conosco. Então, Deus é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Ele está presente conosco em todos os momentos. Ele está assim, ó, do nosso lado, nos ajudando, nos sustentando. E nesse momento, nós iremos fazer oração. Algum aluno se propõe a fazer oração? Tia, eu quero, quero orar. Sim, pessoal? Não, pessoal? Senão, eu vou pedir pelo nome. Pode ser? Pode ser? Miguel? Miguel, você quer orar pra gente, Miguel? Pode ser. Pode ser, Miguel? Ok. Então, olhos fechados. Nós vamos orar. Pode orar, Miguel. Deus, muito obrigado por esse dia. Senhor, abençoe as professoras, a tia Juliana. Faça que a gente, nessa semana, tenha ótimas avaliações. Abençoe, Senhor, os meus colegas. Abençoe as pessoas de todo mundo. Faça que esse Covid venha sair do planeta e nunca mais volte. Em nome de Jesus, amém. Amém. Isso aí, Miguel. Nós cremos no poder da oração, não é verdade? Então, só ressaltando aqui, o Senhor dos Exércitos está conosco. Não é verdade? O Deus do Jacó, ele é o nosso refúgio. Nós vamos, pessoal. Depois, nós vamos para as páginas 125 e 126. Certo? Mas agora, mas agora, nós faremos... Oi, Pedro Lucas. Tudo bem, Pedro? Vou pegar minha caneta aqui. Ei, Pedro. Tudo jóia, meu amor? Agora, nós faremos a correção das atividades da páginas 123 e 124. Estão todos aí com o livro? Sim ou não? Não? Sim. Ok. Antes que vocês me perguntem, tia... Vai colocar na página, já. Vai ter TV de casa hoje para casa? Não, não vou colocar nenhum para casa hoje para vocês. Certo? Certo ou errado? Não. Você está tudo com isso. Tem uma atividade lá, pessoal, na plataforma. Daqui a pouquinho eu vou colocar. Nós faremos a correção dessa atividade na semana que vem. Tá bom? Mas é pouquinha coisa. Quem checou agora, Pedro Lucas, Isabelle, seja bem-vindo. Todos vocês, seja bem-vindo à nossa aula de ciências, onde nós estamos falando sobre teia e cadeia alimentar. Na aula passada, nós vimos que Deus criou todos os seres vivos, não é verdade? Com características de acordo com a sua classe. Se ele é herbívoro, se ele é carnívoro, se ele é omnívoro. Nós vimos que os animais carnívoros, Deus criou com aqueles dentes pontiagudos, que ficam mais fáceis de rasgar a carne do animal. Então, com isso, nós estamos aprendendo. Nós vimos, né? Tivemos mais convicção ainda da perfeição e da organização de Deus. O para-casa, pessoal, vamos lá. Nós iremos fazer correção da atividade, né? Das páginas 123 e 124. Só queria ressaltar com a turma. Tinha aquele vídeo que você mandou desse dever? Que tinha um menino falando da diferença. Do ano de aventura. Ele usou esse exemplo aí da cadeia alimentar, que a gente vai ler agora dessa música. Isso aí. Então, pessoal, isso mesmo que eu gostaria de ressaltar com vocês. A importância de vocês assistirem a videoaula. Às vezes eu posto somente atividade. Às vezes vai ser uma atividade, um vídeo. Eu tento procurar uns vídeos, assim, bem legais para contribuir com o nosso aprendizado. Você precisa realizar as atividades e postar lá na plataforma. Porque tem aluno que está com tudo pendente. Você precisa realizar a atividade, tirar foto e postar. Nós aprendemos como faz essa postagem, como essa postagem é feita no primeiro trimestre. Agora, no segundo trimestre, todo mundo tira de letra. Então, vamos agora para a página 123. Samuel Malakias disse, né? Quem assistiu a videoaula, viu que eu coloquei um vídeo lá, pequenininho, bonitinho, que fala sobre essa música, Cadeia Alimentar. Verdade, tia. É verdade? Como a natureza flui, redonda como um anel, largatas comem plantas, passarinhos comem largatas, aves grandes comem passarinhos, bactérias comem a ave grande e morta. As bactérias, né? A ave que é grande e ela está morta, as bactérias que vão comendo. E as plantas crescem daí. De novo, a largata come a planta e é natural. Sem fim. Um processo sem fim. Isso aí, Samuel. Como é incrível, maravilhosa e excelente. Como é rigorosa e não é descuidada. Como é incrível, maravilhosa e excelente a cadeia alimentar. Vocês viram que é um processo, é um ciclo que vai voltando. A largata come o quê? Come as plantas. As plantas ali, as aves, os passarinhos comem as largatas, as aves grandes comem os passarinhos e a bactérias comem as aves grandes. A ave grande e morta. Aí começa tudo de novo. Na verdade, é um ciclo que vai se repetindo nessa cadeia alimentar. É que nem na replay. Isso, não tem fim. Tia, mas aí os animais morrem porque eles vão ser alimentos. A gente acaba perdendo para a natureza. Não, não se perde nada. Não é perda. É ganho. Porque eles vão alimentando, eles vão vivendo, eles vão reproduzindo, se multiplicando. Certo? Por isso que nós vimos a perfeição de Deus ao criar todas as coisas. Foi pedido aí para você desenhar uma cadeia alimentar citada na música e classificar os componentes. Eu vou apresentar aqui para vocês a cadeia alimentar que foi citada na música. Nós vimos aqui as plantas. As plantas, você teria que fazer desse jeitinho aí, ó. As plantas, depois a setinha largatas, depois uma setinha passarinhos, depois uma setinha aves grandes, outra seta e bactérias. As plantas, elas são o quê? Produtor. Isso. Produtor. As plantas são os produtores, né? Ela é o produtor. As plantas é o produtor. É isso que é classificar os componentes. Essa é a cadeia aqui, olha. Nós vimos que a bactéria se alimenta das árvores grandes mortas. As árvores, as árvores grandes se alimentam dos passarinhos. Os passarinhos se alimentam das largatas. E as largatas se alimentam das plantas. Quando nós vamos ler a cadeia alimentar, a gente lê, né? As largatas se alimentam das plantas. Os passarinhos se alimentam das largatas. As árvores grandes se alimentam dos passarinhos. E as bactérias se alimentam das árvores grandes mortas. Então, as plantas é o produtor. Sempre os produtores, o produtor serão, serão as plantas. Ou os vegetais, entendeu? Sempre. Depois das plantas vai vir quem? Consumidor primário. Quem é o consumidor primário? A lagarta. A lagarta. Por quê? É um animal? Herbívoro. Herbívoro. Isso aí. Porque se alimentam de quê? Os vegetais, as plantas, né? Depois vem o consumidor secundário, que é o segundo dessa cadeia alimentar. É o secundário, que são os passarinhos. Depois, o consumidor terciário. E os decompositores sempre serão as bactérias. Certo? Pode ser ou as bactérias ou fungos. Mas, de acordo com a canção ali, ali foi falado bactérias. Alguma dúvida aí na hora dessa... de montar essa cadeia alimentar? Não. Não. Você sempre precisa representar a cadeia alimentar com a setinha. Deixa eu só verificando aqui. Ei, Samuel Heitor. Seja bem-vindo. Estamos realizando a correção do livro, página 123. Yasmin, também. Seja bem-vinda. Podemos passar para a página... Oi, Tia. Oi. Podemos passar para a página 124? Sim. Nós vimos também, na videoaula, que foi postado um vídeo também, onde fala sobre teia alimentar. Vocês viram esse vídeo? Que estava junto com essa música? Sim. Aquele do menininho. Isso aí. Eu mando os vídeos. Oi. Pode falar, Alice. Eu vi todos os vídeos que você mandou. Isso aí. Samuel Malakia. Também. É muito legal os vídeos. Pois é. E quem consegue explicar o que é uma teia alimentar? É tipo um tantão de cadeia alimentar. São grupos de cadeias alimentares, não é verdade? É. Que quando vários animais podem comer um animal. Isso aí. E alguém mais gostaria de explicar com as suas palavras? Tia, mas eu posso dar um exemplo? Posso dar um exemplo. Tipo assim. O coelho come a planta, o veado, o campeiro e o rato. Aí a cobra come o rato, a lagarta come o gafanhoto, a raposa come o veado, o lobo come a raposa e a águia come o coelho. E as bactérias come o resto. Nós vamos ver aqui agora um exemplo da teia alimentar. Eu até grifei aí no livro. Se você tiver com o seu marca-texto aí também e quiser grifar. Olha essa teia alimentar que aparece aí. As plantas são os produtores que servem de alimento para quem? Essas plantas servem de alimento para quem? Para o gafanhoto, para o coelho e para o rato. Coelho e rato. Certo? Então essas plantas que são o consumidor, na verdade são os produtores. Elas servem de alimento para o gafanhoto, para o coelho e para o rato. O largato come o gafanhoto, a cobra come o rato. Já o gavião come o gafanhoto, come o largato, come o rato e come a cobra. Então esse gavião come todos esses animais aqui. E também o coelho, tia. O coelho, né? Ele come todos esses animais. Nós vimos aqui primeiro, esse gafanhoto, esse coelho e esse rato, eles se alimentam das plantas, que é o produtor, porque eles são animais herbívoros. Aí depois vem o quê? O largato, ele vem e come o gafanhoto. Depois acontece o quê? A cobra vem e come o rato. Olha a cobra, vem e come o rato. O gavião já come todos esses animais aqui. Aí depois que cada um desses animais morre, eles morrem, né? Por mais que o gafanhoto vai comer todos ali, sempre vai ficar um resto desses animais. Uma partezinha. Então vai acontecer a decomposição desses restos de animais, nesses restos orgânicos, que é realizado pelas bactérias e pelos fungos. Entenderam o quê que é teia alimentar? Sim. É meio bagulho, mas é. Isso. É um conjunto de cadeia alimentar. Porque aqui, ó, se a gente for parar só no gafanhoto, no coelho e no rato, a gente está vendo aqui, olha. Que o coelho come a planta, o rato come a planta também, o gafanhoto come a planta. Uma cadeia alimentar seria assim, olha. O gafanhoto come a planta e o largato come o gafanhoto. Poucos animais. Gente, eles precisam uns dos outros para sobreviver, senão todos vão em extinção. E aí vai ter muitos coelhos, ratos e gafanhotos. É verdade. A gente não precisa do outro para sobreviver. Isso. Vocês lembram da aula passada que nós falamos que é uma relação interligada? Todos estão ligados um ao outro. Precisamos, né? Uns dos outros. Foi pedido para você classificar essas ilustrações aqui e escrever se é cadeia alimentar ou se é teia alimentar. Essa primeira imagem... A mais fácil. Essa primeira imagem aí, nós podemos classificar como o quê? Cadeia alimentar. Uma cadeia alimentar, certo? Certo. E a segunda imagem, uma teia alimentar. Que já dá para ver. A grama, o veado. A grama, o coelho come a grama e o veado. Aí a raposa come o coelho. O lobo come a raposa. E o gavião come o coelho. Então você vê pela quantidade de animais, pela quantidade de setos, que isso é uma teia. Várias cadeias alimentares. Certo, turma? Podemos prosseguir para a próxima página? Sim. Essas duas páginas que nós fizemos nesse momento foi atividade para casa, que foi postado na videoaula. Parece que de sexta-feira, não foi? Acho que foi isso. Então, agora nós vamos para a página 125. É Amanda Messias. Tudo bem com você? Boa tarde, gatinha. Boa tarde. Estou vendo, pessoal, como que a criação de Deus é toda perfeita? Como vocês mesmo repararam aí, tia? Todos os animais dependem uns dos outros. Para que aconteça essa teia alimentar. Agora nós vamos para a página 125. Vamos observar aqui, olha. Nós temos aqui uma flor, a abelha, temos aqui o gafanhoto, a galinha, o sapo, a cobra, e esse aqui é um gavial. Observa aí, faça a leitura dessa teia alimentar. Isso é uma teia alimentar ou é uma cadeia alimentar? Uma teia. Uma teia alimentar, certo? Já dá para perceber pela quantidade de seta. Já dá para perceber pela quantidade de seta, né? Pela quantidade de animais. Observa aí essa teia alimentar. Está observando? Todos os animais. Você vai colocar aí para mim, não fale, para a gente dar um tempinho para o seu colega fazer. Você vai colocar aí para mim, quais são os animais herbívoros dessa teia alimentar? Está que você está observando nesse momento. Vamos lá. Crilo e abelha. Não fala, não fala. Isso é um gafanhoto, gente. Alguém pode me falar aí o que são animais herbívoros? Que são animais que se alimentam de plantas. São animais que se alimentam de plantas. Todos já conseguiram realizar essa parte aí dos herbívoros? Não. Só um minutinho. Você encontrou um animal apenas herbívoro aí? Não. Encontrou dois? Não. E o outro? Encontrou três? Aham. A galinha? Sim. A galinha é herbívoro? A galinha é herbívoro, é por causa que ela come grilho. É o herbívoro. Na verdade, ela é... A galinha é o quê? É o herbívoro. A galinha é herbívoro. Ela é herbívoro, mas ela está praticada como herbívoros. O que ela se alimenta tanto dos vegetais como de quê? Das plantas. Ô, tia, mas a seta, a gente está falando que é herbívoro, porque a seta está mostrando que ela, nesse momento, vai comer as plantas. Tá. Mas aí, mas ela é o quê? Na classificação dela, independente do que ela vai alimentar no momento. É o nível. Isso aí. Então, vamos lá. Nos animais herbívoros, quais são os animais aí? É abelha e gafanhoto. Abelha e gafanhoto. Vocês concordam com o Matheus? Sim ou não? Sim. Sim? Alguém colocou um outro animal além de abelha e gafanhoto? Tia, eu tenho certeza. Alguém colocou galinha, mas não quer falar. Tá. É a galinha também. É, não, mas a galinha, ela é um animal onívoro. Ela se alimenta tanto de plantas como de quê? Nós vimos na aula passada isso, olha. É, olha. Observa, deixa eu ver, que página que falou sobre isso, sobre isso, pessoal? Tia, ó, será que o sapo é caro vivo? A página 116 fala sobre isso. Onívoros são aqueles animais que se alimentam tanto de animais, tanto de animais como de plantas. A galinha, ela se alimenta de animais. Você não vê a galinha, ela ciscando lá, aquelas minhoquinhas, né? Certo? Então, herbívoros aí, nós colocamos o quê? A abelha? Abelha e gafanhoto. E gafanhoto, certo? A galinha, pessoal, por mais que ela esteja a seta aqui, mostrando que ela vai se alimentar da planta, vocês precisam saber que a classificação dela é leonívoro, ok? Agora, quais são os animais carnívoros aí? Sapo, cobra, gavião, gavião. Sapo, cobra, gavião. E o gavião? O sapo é carnívoro porque eles comem as moscas, né? É, o sapo é carnívoro, né, minha tia? Isso. O sapo porque ele come os insetos, né? Ele vai se alimentar dessa abelha aí. Então, o sapo, a cobra e o gavião são animais carnívoros, ok? Registraram? E qual é o único animal onívoro aí? Agora sim, a galinha. A galinha. A galinha. Observa aí que está sendo projetado para vocês. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Ficou melhor? Sim? Então, em herbívoros, nós vimos a abelha e o gafanhoto. Em carnívoros, só um minutinho. Em carnívoros, nós temos o sapo, a cobra e o gavião. E onívoros, nós temos a galinha. A letra B, pessoal, a letra B, eu já vou projetar a minha aqui, para vocês terem uma ideia. Eu vou mostrar só essa primeira aqui, porque está pedindo para você retirar um esquema. Uma cadeia alimentar só que aparece aí, certo? Não está pedindo para você fazer a teia alimentar, não. Está pedindo a cadeia. Então, olha essa primeira aí. Eu coloquei planta, acerta abelha, acerta o sapo e acerta o gavião. Professora, eu tenho que fazer essa? Não. Você pode olhar lá naquela teia alimentar e fazer qual que você quiser. Essa primeira, essa primeira cadeia alimentar é a seguinte. A abelha se alimenta da planta, o sapo se alimenta da abelha e o gavião se alimenta do sapo, certo? Aí nós temos, se você quiser, você só vai fazer uma. Você não precisa fazer quatro. Você vai escolher uma. Agora, também nós temos a outra cadeia alimentar. O gafanhoto se alimenta da planta, o sapo se alimenta do gafanhoto, a cobra se alimenta do sapo e o gavião se alimenta da cobra. Estão entendendo, turma? Sim ou não? Sim. Claro para vocês? Sim. Certo? Pessoal, olha, então vamos lá voltar. A conversa no chat aí, no chat aí, sobre outros assuntos que não diz respeito à nossa aula de ciências. Nós estamos falando sobre teia e cadeias alimentares. Vamos aproveitar. Tia, eu gostei dessa matéria. Oi? Eu gostei dessa matéria. Pois é, essa matéria é muito legal. Agora, no momento... Oi? Aqui. Aí, depois do gavião, você pode fazer bactérias? Não, nós não vamos colocar bactérias porque, olha aqui, não apareceu nessa teia alimentar. Certo? Oi, Tia. E essa matéria é uma matéria legal e ela é fácil. Isso. Eu continuo pedindo aí no chat, por favor, não é hora de passar a informação que não seja sobre ciências, sobre teia e cadeia alimentar. Tá? A tia não quer citar o nome de ninguém. Entendeu, Gabi? Você está achando fácil essa matéria? Sim. O Miguel que fala, ai, tia, eu amo essa matéria de teia e cadeia alimentar. Cadê o Miguel? Eu acho. Quer falar, Miguel, alguma coisa? Ele está aí. Ei, Maria Antônia. Tudo bem? É, o bom é que essa matéria é fácil e legal. Não é? Pessoal, vocês estão vendo o que fazer? A leitura. A gente tem que saber fazer a leitura da teia alimentar. Assim como a gente faz a leitura de mapas, a leitura de gráficos. Porque a gente vem, olha, o gafanhoto. Quando a gente olha essa imagem, a gente logo já vê uma cadeia alimentar. Aqui, ó. O gafanhoto se alimenta da planta. É teia. Agora eu estou falando da cadeia, tá bom? Para dar um exemplo aqui. Aí eu vou falar, olha, o gafanhoto se alimenta da planta, o sapo se alimenta do gafanhoto, a cobra se alimenta do sapo e o gavião se alimenta da cobra. Isso aí eu falei uma cadeia. Agora, a teia, certo? É quando envolve mais animais. Alguma dúvida? Podemos passar para a página 126? Pode passar para a outra parte. Não, que é sem dúvida. Sim, então nós vamos agora para a página 126. Nós vamos observar aqui agora, pessoal, que em grande parte das cadeias e teias alimentares, as plantas e as algas são os produtores. É igual eu falei com você, a maioria das vezes, as plantas e as algas são os produtores. Os animais são os consumidores. Tem consumidor primário, secundário e terciário. As bactérias e os fungos são os decompositores. O quadro aqui vai mostrar, né, alguns animais, do que eles se alimentam e quem são seus predadores. Nós sabemos que predador é aquele animal que vai matar, que caça um outro animal para se alimentar. O predador é aquele que mata e alimenta do animal. A presa é aquele animal que está sendo morto, né, que vai virar o alimento, certo? Todo mundo sabe a diferença de predador e de presa, ok? Então, olha aí, vamos analisar o sabiá. O sabiá, ele se alimenta de frutos, sementes e insetos. O predador do sabiá é o gavião. O gavião vai lá, mata o sabiá para transformar o sabiá em alimento. E o sabiá é a presa do gavião. Aí, é. Agora, o grilo se alimenta de folhas. Olha quantos predadores o grilo possui. Aranha, sapo, largato e o sabiá. Então, o grilo é a presa de todos esses predadores aqui. Aranha, sapo, largato e sabiá. Olha o louva-a-deus. O louva-a-deus, ele se alimenta de grilos. É. 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 Tem um louva-a-deus lá no desenho do Kung Fu Panda, daquele pandinha lá. Que ele entrou para o negócio do guerreiro. Você já assistiu? Não. É um desenho lá. Tem uns... Alguma coisa de guerreiro lá. Aí, o panda é o... É o grilão guerreiro. Kung Fu Panda. Kung Fu Panda. Kung Fu Panda. Isso. Então, vamos. O louva-a-deus, ele se alimenta dos grilos. Olha os predadores do louva-a-deus. O louva-a-deus, ele é a presa da aranha, do sapo, do largato e do sabiá. Vamos analisar agora o largato. O largato, ele alimenta-se tanto de insetos e aranhas. É um lagarto, tia. O largato. Olha os predadores do largato. O largato é a presa do gavião e da coruja. A aranha, por sua vez, se alimenta de insetos. Vocês estão vendo que isso aqui é uma teia, né? Alimentar. Então, a aranha, ela se alimenta de insetos. Os predadores da aranha são o largato e o sabiá. Agora chegou a vez do sapo. Certo? Insetos também. Se alimenta também de insetos. Só que o sapo é a presa de dobras e avião. Pois é. Vocês analisaram aí essa cadeia alimentar? Se vocês forem ver, estão repetindo os animais. Não é verdade? Que formou uma cadeia alimentar. Agora, a base é que... E se você observar, os predadores do grilo são os mesmos predadores do louvadeus. Deus. Foi isso que eu falei antes. Isso aí. Só a forma de alimentos deles que são diferentes, né? O grilo, ele se alimenta de folhas. No caso, aí, ele é um herbívoro. E o louvadeus se alimenta de grilo, de outro animal. É verdade? Oi, Felipe. É o Felipe. Aqui. Eu tô com pena do grilo. Ninguém gosta dele. Todo mundo quer comer ele. Tadinho. Mas não precisa, não, ter dó dele, não. Porque Deus criou ele com esse propósito. De ser alimento desses animais. Tá bom, Felipe? Então, vamos lá. A letra A aí pediu pra você, com base nesse quadro, montar uma cadeia alimentar. Não é uma teia. Com três seres vivos. Só pode ter três. No caso, então, vai ter o produtor. Se são as plantas. As plantas não é um ser vivo? Sim. Sim. Então, vai ter que ter as plantas. Vai ter que ter um animal, o quê? Herbívoro e um animal carnívoro. Certo? Só três. Pediu com três. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu coloquei frutos. A seta, o sabiá, a seta e o gavião. Como que eu faço a leitura dessa cadeia alimentar? O sabiá alimenta-se de frutos e o gavião a alimenta do sabiá. Certo? Os frutos é o alimento do sabiá e o sabiá é o alimento do gavião. Você pode fazer outra cadeia alimentar. Essa frase é triste. Não é? Você pode fazer, se você quiser o grilo, você pode colocar folhas no lugar de frutos. folhas, folha, seta, grilo, setinha. Aí você coloca aranha, ou sapo, ou largato. Um desses. Você vai montar a sua teia, sua cadeia. Desculpa, tá bom? A sua cadeia alimentar. Oi. Eu ia falar melhor, mas pode deixar. Hã? Eu ia falar melhor, mas pode deixar. Alguma dúvida, turma? Está ficando alguma dúvida? Sim ou não? Não. Não, tia? Ô, tia, antes eu não gostava dessa matéria. Sim, tia. Não, tia. É? Eu também tenho uma dúvida, tia. Eu gosto dessa matéria muito, tia. É tipo, tipo, tá assim, o grilo come as plantas. Tem quatro opções. Tem quatro opções ou tem quatro opções? Na verdade, olha aqui, o grilo come as folhas, certo? Então, você vai colocar folhas, acerta o grilo e você vai escolher um predador desse aqui. Ah, eu acho que era para o ponto de vista. Tia, e a planta se alimenta do quê? A planta é a única que passa fome na história? Não, a planta se alimenta do quê? É dos nutrientes, é da energia do sol, é da água. Todo mundo come ela, portanto. Não é? Não come ninguém. Não tem como se ligar, não. A planta, ela realiza, ela mesmo produz o seu alimento através da fotossíntese, que é a glicose. Nós vimos isso no conteúdo passado. Tia, sabe a letra A, que tem que fazer a cabine alimentar? Então, tem que ser com os animais do quadro acima? Sim, já, aqui ó, com base no quadro, tá bom? Agora nós vamos para a letra B. A letra B, turma, já foi diferente. A letra B pediu para você montar uma teia alimentar. Olha essa teia alimentar que eu vou dar de exemplo para vocês. Primeiro eu coloquei as folhas e coloquei uma setinha, o grilo, certo? Porque ele é um animal herbívoro, que ele se alimenta das folhas. Aí, do grilo eu coloquei três setinhas. Por quê? A aranha alimenta do grilo, o sapo alimenta do grilo e o sabiá também alimenta-se do grilo. Na aranha eu coloquei uma setinha no largato. Por quê? O largato, ele alimenta-se da aranha. No sapo e no sabiá, eu coloquei uma setinha no gavião. Por quê? O gavião, ele alimenta-se tanto do largato, como do sapo e como do sabiá. Assim como está lá no quadro, lá em cima. Essa aí é uma teia alimentar. Vocês viram a quantidade de animais, a quantidade de setas? São várias cadeias alimentares juntos, formando a teia alimentar. E vocês acreditam, turma, que a nossa aula do sinhachá está acabando? Eu vou te falar uma coisa. Olha, está terminando. Lá na plataforma vai ter uma atividade, se eu não me engano, são umas atividades de revisão para você fazer. Porque a nossa prova é na semana que vem. Não é verdade? Parece que o dia 25 é a nossa avaliação. Você vai, realiza essas atividades. E a nossa aula de hoje, infelizmente, a aula de ciências vai ficando por aqui. Tchau, turma. A gente volta no terceiro horário. Tchau, tia. Beijo para vocês. A mesma aula de hoje. Tchau. Tchau, tchau.